A oficina regional é fundamental para o Estado alcançar uma melhor mobilidade para as cargas transportadas pelo Rio de Janeiro. A região serrana, que está em uma fase de desenvolvimento, integra esse planejamento devido a sua visibilidade por parte de empreendedores. Na medida que a gente pretende que a plataforma logística do Estado do Rio de Janeiro ela alcance a competitividade necessária, digna de um segundo Estado mais poderoso da federação, mas que tem graves problemas com a sua infraestrutura e logística de cargas. Então a ideia é que esse plano que a gente está lançando, esse plano já está mais ou menos na sua metade, ele é financiado pelo Banco Mundial. Então nós estamos na metade da execução dele, até o final do ano ele deve estar concluído. E ele vai dar as diretrizes fundamentais para que investimentos seriam os prioritários para se fazer. Quem usa as estradas no Estado percebe claramente a quantidade de veículos que transportam carga e o plano que está sendo desenvolvido em conjunto permitirá que o deslocamento das cargas seja realizado com maior fluidez. Sejam grandes investimentos ou pequenos investimentos, o importante que sejam investimentos que desengargalem os principais entraves para o fluxo de cargas no Estado. E as oficinas regionais são um ponto importantíssimo. Reunindo representantes mais envolvidos com os municípios do interior, é possível arquitetar planos com foco nas peculiaridades e soluções que cada região apresenta. Esse conhecimento não vem de gabinete, não vem nem de estudo de planos, não vem nem de matrizes, origem e destino e de qualquer modelo matemático. Ele vem também disso, mas muito dos operadores em suas regiões, em suas localidades. Então é fundamental que o plano tivesse essa capacidade de ouvir. Por isso a gente tem ido ao interior, contando com a articulação institucional, com o FEJAM, com associações comerciais, para que a gente possa ouvir os empresários e aonde eles apertam o carro. O plano que vem sendo elaborado dará as diretrizes para os investimentos necessários. Sejam pequenos investimentos ou grandes intervenções oriundas de parcerias público-privadas, todos visando uma agilidade no transporte de cargas. Eu citava há pouco um dos exemplos ali de uma pequena ponte que precisa de uma reestruturação e que ela é fundamental, por exemplo, o escoamento ali do aeroporto internacional de Cabo Frio. Então, quer dizer, desde os grandes até os pequenos. Mas numa matriz de impacto e de benefício, a gente vai ter essa clareza. E a partir daí desdobram seus projetos. Uns deles podem ser financiados pelo próprio Banco Mundial, que está pagando esses estudos e já querendo ver desdobramentos para isso. Então, hoje, o que a gente tem que clarecer é o seguinte, vamos ter no ano que vem já as diretrizes claramente colocadas e a forma de fazê-los, a forma de financiá-los. E aí já seria o metade do caminho andado para que eles comecem a ser executados.